O idoso que espiava vizinhas duas foi internado e expulso de condomínio em São Paulo. Suspeito foi acusado ainda de agressão, ameaça e injúria. O idoso espiava vizinhas tomando banho. Fato reprodução. O idoso de 70 anos foi expulso do condomínio onde vivia, em Praia Grande do Litoral de São Paulo, acusado de espiar vizinhas duas durante o banho. De acordo com informações ao portal G1, o suspeito chegou a ser internado em um centro terapêutico antes da decisão judicial que obrigava a deixar o prédio. Seis meses de internação. Um documento obtido pelo G1 aponta que o idoso ficou seis meses internado durante o período apresentou boa expectativa para a mudança do pradão comportamental. O acusado permaneceu todo o período entre outubro de 2021 e maio de 2022 no centro terapêutico Rope Is Life, na cidade de São Roque e também em São Paulo. Internação foi alternativa à prisão. O suspeito foi deducido em 2021 o ano após o início dos episódios e teve prisão decretada. Posteramente, no entanto, a justiça converteu a pena em internação psiquiátrica. O decreto pela detenção ocorre após ele descumprir uma medida protetiva com distância de do mínimo 100 metros obtido pelo síndrico do prédio e outros moradores. O paciente estava lúcido. O laudo do centro terapêutico considerou que o idoso estava lúcido, orientado e com pensamento organizado, além de motivado para entender e desenvolver conhecimento para a estabilidade de seu quadro. Decisão pela expulsão. Apesar da avaliação, o juiz Sérgio Castrese de Souza Castro, da 3ª Vara Cível de Praia Grande, ordenou a expulsão do idoso, dando prazo até o dia 5 de fevereiro para que ele deixasse o condomínio antes do uso de força policial. Segundo o advogado, que representa as vítimas a sair do suspeito, já aconteceu. Relembro as acusações. Além das espionagens, o idoso foi acusado pelos síndicos e por moradores de ameaça, agressão e injúria. Ao menos 5 moradores disseram que foram vítimas de impotonação sexual. Uma delas teria sido chamada de sapatona pelo suspeito, que ameaçou estropá-las e exibiu uma faca em sua direção. O idoso também foi acusado e agrediu a ameaça de morte síndico do prédio, dizendo que preparou a copa do funcionário. Além desses delitos, o suspeito também teria costume de exibir o próprio órgão genital das dependências do prédio.